A comportar 3 meses em Vila Ramadas, a Andreia tem evoluído de forma muito positiva e já consegue ter um maior controle sobre o seu maior problema, a raiva. A Andreia tem utilizado as estratégias que tem aqui aprendido para lidar com a sua raiva e enfrentá-la. Não se transforma em raiva passiva, que de um momento para o outro pode explotar e ser como uma panela de pressão, mas tem gerido. Tornei-me mais paciente. A raiva acumulada já não permanece por muito tempo. Está muito mais paciente, muito mais tolerante com ela e com os outros, porque a raiva é uma raiva autodirigida, não é só dirigida para os outros, mas é autodirigida e neste momento encontra-se numa fase já com algum equilíbrio. O passado, que tanto atormenta, tem estado muito presente nas terapias. Apesar de ainda lhe custar falar disso, a Andreia já começa a enfrentar as situações. O que me custa mais falar do passado, no que eu era, no que eu me tornei e de... Basicamente acho que é isso. A Andreia, ao longo do processo terapêutico, tem evoluído de uma forma positiva. Neste momento encontra-se numa fase em que está a lidar com ressentimentos com o pai, com a mãe, com danos que cometeu ela própria e outras pessoas no seu passado. Só que existem maus hábitos do passado que ainda lhe passam pela cabeça, como são as vontades de consumir droga. As momentos em que eu sinto mais vontade de consumir, quando estou mais nervosa, quando quero fugir aos problemas, e... quando fico muito ansiosa. A Andreia, como todos os pacientes, tem vontades de uso e eles têm ferramentas e estratégias para lidar com essas vontades de uso. Neste momento quero muito, quero muito a minha recuperação. E esta vontade de se tratar aumentou ao ter recebido recentemente a visita da mãe e da filha. Tenho muito, tenho sinto muita falta do colo da mãe, dos miminhos da mãe, e não sei. E eu já posso dizer que eu sigo amar a minha mãe. O próprio feedback da mãe foi que tinha notado muitas diferenças no comportamento e na atitude da Andreia e isso é positivo para ambas. Desfrutámos-nos ao máximo daquele tempinho que tratámos de nós as três. E já há muito tempo, acho que foi a primeira vez que tive assim um momento só nós as três. as mães e as filhas. Um momento mesmo, muito bom, muito bom mesmo. Aos poucos, a Andreia recupera assim a estabilidade que tanta falta lhe tem feito e que lhe vai permitir ser uma nova mulher.